Para mim, fazer a imersão da Mayara foi algo muito significativo. Me mostrou o quanto eu sou capaz de colocar toda a minha bagagem, todo o meu conhecimento que eu já tenho como nutricionista e como gerente de restaurante, que eu atuei por cinco anos, em prática, de uma forma que eu venha a ajudar pessoas, a ajudar estabelecimentos, ajudar donos, proprietários, gerentes a terem satisfação com o seu negócio. E isso me trouxe uma motivação e um propósito muito grande. E a forma com que a Mayara e o Renan conduzem a imersão é algo que nos motiva, nos motiva e nos empurra mesmo. Não é só pegar com a mão, é empurrar mesmo. Então, nós nos sentimos mexidos para correr atrás dos nossos sonhos e para colocar o nosso propósito em ação. Então, eu tenho muito a agradecer aos dois pela didática, pelo carinho. O que eles mostram para nós no curso é um grande interesse em que a gente venha a dar certo, sabe? Na nossa profissão, na nossa carreira e que a gente venha a encontrar a realização. E eu fiquei muito feliz em fazer, muito satisfeita e pretendo fazer outros cursos da Mayara.